Teste, teste, um, dois, um, dois, olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver escutando, bora mais um vídeo pra pôr mais um demo. Em 1993, 92, uma coisa assim, tem gente que adora esse aqui, eu gosto, vamos colocar no armador, vamos colocar no profissional. É nóis, que heróis, vamos lá primeiro, dois, mano, o que que eu não gosto, esse aqui ficou bom porque, como que eu vou te falar? Deixa a play onda, speed, porque, não é que eu vou te falar. A questão de mexer no motor é que você não precisa trocar o carro em si, você só troca tipo a coloração do carro que você quer, e com a coloração você vai mudando, todos os carros são padrões, aí você só vai mudando a, a, o motor do carro em si. Só que, tá vendo gente, é tipo, ah, você tem uma tela maior agora, porque você não tá zerando de dois, que acho que o Top Gear 1 seria também legal pra caramba. Mas, sei lá, alguma coisa pra mim, o dois mesmo não foi uma condição tão boa não, a questão da mecânica, quando o coloro aqui a gente não podia ter mais quatro tipos de carros diferentes, essas coisas que talvez afetavam, até entendi. E a gente tem um, só o nível de coloração e o nível de manutenção do carro. Só que, as músicas mesmo ficaram, tipo, amplas, meio esquisitas, o carro sofreu mais danos. É brincadeira que ali em cima do, 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 do fuel, do combustível, tem a partir do carro ali, que mostra onde que o carro sofre danos, até, até, até e tal. As pistas ficaram maiores, ficaram, não ficaram tão compactas, pra não ser tão, é, ficaram maiores e chatas. Não adianta colocar uma, muito grande, e não ter diversão. O carro agora roda, quando bate demais, não tem mais aquele kickstop, porque agora foi substituído por, por, por faixas, tipo, faixa azul, vermelha, se eu não me lembro, isso que eu não tô jogando, eu não tô, numa fase mais avançada. Olha, e foi substituído por faixas que é azul, uma, uma eu sei que, dá, é, arruma, conserta o carro. É, e a outra abastece. Acho que aumentou os clubes, acho que não são mais, só três, não são três, só. Ah, são mais. Entendeu? Então, tipo, você tem o primeiro e o segundo colocado, que são os caras difíceis. Você não tem, tipo, um adversário foda, fora o primeiro colocado. Você tem, tipo, um primeiro e o segundo colocado, que são os caras foda. Você não joga contra outra pessoa, que agora, hoje, depois de velho, que eu entendo a pega do Top Gear, do Top Gear 1. Você sempre vai jogar com um cara, tipo, foda do seu lado, que vai te encher tosado. Você sempre vai jogar de dois. Tipo, vai ter sempre você e um cara que eu vou disputar lá na última colocação, para ver quem chega primeiro. Isso era massa. Sei lá, tem gente que gosta dessa versão do Top Gear e da versão antiga do Top Gear. Essa é a versão mais nova que eu vou colocar agora. Eu, particularmente, eu acho mais ou menos. Bem mais ou menos. Tá, vai embora para trás, pô. Tchau, tchau, tchau.